Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com a Lari. Oi gente. Tá estourado. E junto com a Niki. E tudo bom que eu... Pera. Quê? Gente, desculpa. E junto com a Niki. Gente, tudo bom com vocês? E gente, a gente está aqui no Brookhaven porque ele acabou de atualizar não, né? Porque ele atualizou, galera. Aqui já dá logo pra ver de cara que atualizou. Tá bem bonito. Olha, aqui tem uns vidros, tipo, muito chique. Quando eu entrei, eu pensei que estivesse bugado. Gente, no caso, atualizou no meio do vídeo que eu estava gravando de manhã. Pra vocês terem uma noção. Aí, gente, o Brookhaven. Quando eu falo que Brookhaven é uma coisa, tipo, bipolar. Quando eu falo de bipolar, eu estou falando do Brookhaven. É porque esse chafariz foi branco, depois foi pra cinza, depois foi pra branco, depois foi pra cinza. E o chão é a mesma coisa. Uma hora é, tipo, bloquinhos pretos e brancos, depois branco, verde, sei qual o que. Gente, Brookhaven é uma coisa bem bipolar no design. Agora, gente, eu gostei, tipo, é tijolinhos, umas coisinhas pretas e, tipo, aqui é vidrozinho. O dono do Brookhaven, ele é indeciso. Indeciso, bipolar. Gente, se fosse vida real, eu não precisaria nisso porque eu tenho medo. Eu vejo uma coisa de vidro, eu saio correndo, né, Lari? Ou eu fico segurando a mão da pessoa até apertar. A Lari conhece. E, gente, teve muita atualização dessa vez. Amei, né, Brookhaven tava na hora, assim, de juntar uma atualização que tivesse bastante coisa. Então, gente, eu vou mostrar aqui. Aqui é a primeira coisa que tem. E agora, a próxima coisa é lá na... Na creche. Na bakery. Olha, gente, vem, Nick. Olha, você vindo aqui nesses tubinhos, você já entra. Eita, errei. Calma, 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 calma. Aqui. Não, calma. Aqui nesse verdezinho. Eu normalmente faço um bug do trampolim no Brookhaven. Eu gosto de fazer bugs. É porque ela é chique, gente. Ela vai com estilos. Ah, você viu aqui, gente? Já vem uma coisinha muito fofa, que é esse cercadinho. E aqui em cima, gente, era bem diferente. Gente, agora eu adorei. É muito, assim, uma coisa bem infantilzinha. Aí, aqui no cantinho, eu tenho uma rampa, assim. É uma rampa? É, é uma rampa que é isso. É um escorregador, eu acho. Não sabemos, deve ser. Não sei, gente. Aí, aqui tem uma cadeirinha de bebê muito fofa. Não, muito. Uns brinquedinhos, assim. Oi. Ô, nenê, você tem que cuidar de mim. Ô, nenenzinho, você tem comida? Não. Nossa. Também quis dar se você ia comprar. Nossa, gente. Ai, gente, aqui é uma coisa muito... Eu sou agressiva, galera. Aqui é uma coisinha bem, bem fofinha. Eu gostei. Só que a melhor parte foi aqui, sem dúvida. Olha isso, gente. Olha isso. É tipo aqui a área de adoção, eu fico, tipo... Ai, esse cercadinho ficou tão fofo. Ficou muito fofo. É tipo... Mas tem aquela doutora maculhão? Me paga. Eu nunca soube se isso é um orfanato ou uma creche. Então, aqui é uma daycare. Então, é uma creche. Ô, meu Deus. Uma creche comendo hambúrguer. É um hambúrguerzinho bonitinho. Eu tô bem saudável. Muito saudável esse deném. Muito saudável. Gente, aqui é uma daycare. Só que é uma creche. Só que nos vídeos, a gente faz ela como se fosse um orfanato. Não, é como se fosse um orfanato. Não, é porque aqui, tipo... Aqui é uma área de adoção. Adoptam... Adoptam... Sei lá, o que é center. Aí, aqui é uma daycare. Aí, ali do outro... Aqui desse lado é um orfanato. Eu achei muito fofo. Eu também. Vai, Lari. Diga o que você achou a respeito. Eu achei bem legal. Só que eu não sabia o que tinha atualizado aqui. E eu achei muito fofo esse negocinho aqui de neném. É berço, né? Legal. Eu não sabia. Eu só sabia da área do Brokevia mesmo. Daquela área do personagem. Eu sabia só da área de mais duas coisas. É, não vamos contar ainda. Agora, gente, vamos pra próxima partezinha. Aqui já dá pra ver que atualizou, tipo, muita coisa. Basta olhando assim. Que, no caso, aqui é uma área de correio, assim, vamos dizer. É uma área de correio, né? É. Porque não importa se eu faz. Não sei falar o que é isso. Senhorita, a senhora tem que... A senhora tem que ter permissão pra entrar nessa área, sabia? Não, e nunca ia saber. Obrigada. Certo, gente. Vou chamar o segurança. Que isso. Não, pode não. Então, aqui tem uma portinha pros fundos. E... Meu Deus, fiquei presa. Ah, não sei se é o esgoto. Ah, não. Que susto. Não é o esgoto. O que você tirou que são o esgoto? É porque o esgoto que eu vejo, sabe? Tem várias luzes desse tipo. Você já entrou no esgoto? Não, não. Eu vi em filme, gente. Em filme, beleza? Então, galera. Aqui eles fizeram um novo item. O... Uma carta. Uma carta muito chique. A Larissa tá ali paralisada, olhando pra porta. Tipo, olá, porta. Que lindo, certo? Olá. Aí aqui... Pode acompanhar. Ah, é ali em cima, gente. É como se fosse, tipo, uma área pra shelter. Não sei o que significa. Acho que é um larzinho, assim, pras pessoas, né? Eu acho. Ah, é aqui, gente. Você dorme. Você dorme parecendo que morreu. Ou o vampiro. Eu achei chique. Niki, olha. Olha o que eu escrevi na caixa. Eu sou linda. Ih, isso não é mentira. Verdade. Não é não. Não é não. Tô zoando. Tô zoando. É aqui, gente. Tem um banheirinho. Um banheiro muito chique. Eu gostei. Privacidade. Privacidade, galerinha. Privacidade. Alguém pode me explicar o que é isso aqui, sabe? É um grampinho, sei lá. Então, isso daqui era pra ser comida. Eu achei que isso daqui era uma cozinha. Uma cozinha, sabe? De cozinhar. Então. De cozinhar. É uma cozinha de cozinhar. É uma cozinha de cozinhar. É uma cozinha de cozinhar. De cozinhar comida. Não pode dar comida. Gente, esse trabalho aqui é de qual? Tem que ter alguma coisa aqui pra gente ver o que é? Ó, tem a... A doção. A droção. A droção. A droção. É voluntário. Ah, tá. Então, acho que é lugar onde as pessoas, tipo, moradoras de rua ficam. Ah, tá. Eu pensei que eu ia ser a droção. 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 Eu to com a Starbucks. Não, imagina. Você não sabia, Lari? Aqui, tipo, tem notícia. Olha aqui, gente. Outro esgoto aqui atrás. Esgoto. Esgoto de São Paulo. Esgoto de filmes. Aí aqui, gente, tem o Dentista. Você vem pra cá. Vem cá, gente. Vem cá, galera. Cara, você foi. Aqui. Lari, você se perdeu. Gente, eu tô perdida, mas você foi. Cadê a Lari? Aqui, Lari. Vem cá, Lari, vem cá Cadê você? Vai, que que é isso, Lari? Nossa, ela saiu, cadê ela? Aqui, ó Ah, tá, entendi Eu pensei que a netinha Aqui, gente Aqui ainda não tem nada Absolutamente nada de uma sala Sim, e olha aqui, gente Você consegue mudar Doutor Molar, não, agora vai se chamar Doutor Fedido De doce, de ter errado Doutor Fedido Ai, dá tags Doutor Arnaldo Doutor Feijo Feijo E gente, tem uma Aqui tem um vidro lindo Doutor Arnaldo Feijo, não foi Não é culpa minha Não é culpa minha O Lari, você sabe que Tipo, já tem o doutor Então, você não precisa Colocar Ah, também Feijo E tira o meu feijo alto Ô, gente Aqui Aqui Ele tem um negocinho Pra você ver Seu dente Que isso? Quer me esmagar? Talvez É pra É pra ver a altura Não é pra ver Tipo, o dente, ó Aí ele gira Então, eu giro 360 graus Eu tô fazendo No Google Que isso, gente Tá fazendo meu raio-x Aí aqui, ó Fica os meus dentes Nossa, você não vai arrancar todos os meus dentes não, né? Sim Deixar você bancando Nossa, gente Que horror Gente, eu amei isso daqui Eu achei muito fofinho Ficou muito lindo Eu amo planta Eu amo planta também E agora, gente O próximo lugar Vai ser A escola A escola Ele deu tipo um Chanzinho nela Sabe? Chan A escola tá ligado? Não, só mudou a cor Nick Chan Nick Chan, gente Nick Chan Aqui, gente Como Nick Chan de anime, entendeu? Ah, tá Nick Chan Aí, gente Aqui deu uma corzinha mais viva Ele com o vermelho mais viva Aí você pergunta Ô, Nick Eu não vi diferença alguma Eu vi, gente Qual é a cor de é isso? Vermelho É vermelho opaco Vermelho opaco Agora tá mais viva Vermelho opaco Opaco Ah, tá Eu vi o tá Gente, agora você pergunta Ô, Nick Eu vi um Eu não gosto de subir Uhum Aí você pergunta Nick, mas teve carro? Teve Nossa Eu quero subir Eu vou subir Vamos Ai, que legal, gente A Nick A Nick Ela tá matando Todas as leis Dos trânsitos Você pode ver Que ela é uma ótima motorista Merece muito uma carteira Mas ele derrubou Eu achei que você foi sem querer Não acredito nisso Então, gente Agora o próximo lugar Nick, Nick Oi Oi, oi, oi Olha Acabou Não entrou inteiro Não gostei Ó, gente Agora vocês perguntam Ô, Nick Mas saiu mais alguma atualização assim? Sim, gente Só que foi uma coisa, tipo Bem simples Vem aqui no hospital E no hospital Ela saiu Ele saiu Atualização Tipo Que ficou Aqui Essa corzinha mudou Sim, gente Reparo nos detalhes E aqui Essa coisinha azul Que dá pra ver Claramente que mudou Caso você não veja diferença É porque, tipo É que a gente sempre Vem aqui pro hospital Branco Branco Branco, tipo Não tinha essa faixa Gente, sempre vem aqui pro hospital Pra fazer alguma historinha É bem costume Sim Nick, tem um negócio aqui Que não tinha O que é? Esse negócio aí? É aqui Não, esse negócio tinha Não, a plaquinha Placa Olha Eu tô conseguindo subir Tô triste Nick, eu não acredito Que você não vai ver Não, calma Eu vou ver Nem de você Eu não me lembro de ter isso Gente Nick, se eu já tiver Se eu já tiver visto isso Eu não vou gostar Eu não tinha visto isso também Isso é uma cadeira de Cabeça pra baixo? Uma cadeira de cabeça pra baixo o que? Não Onde tem essa plaquinha? Ah não, gente Essa plaquinha aqui sempre teve Eu não vi, gente Eu já vi Essa cadeira aqui também Eu nunca vi essa cadeira Gente, eu só vim nesse lugar Umas duas vezes Porque uma amiga minha Me convenceu aí Gente, teoria Ali tem o zumbi Que tá ali há séculos, né E o outro zumbi Que tá na outra cápsula Ele fugiu E vai pegar todo mundo Sim, ele vai infectar o bloqueio É, gente Vocês acreditam na taquinha? Tem uma lata de lixo também É, gente Teve uma lata Laca 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 Lacração, gente Uma lata de lixo E aqui, gente A gente não tinha acesso Televisões Televisão Essa televisão ligada Tinha, mas era escura Então, tipo Tava desligada assim E agora tem Não tinha uma plantinha Não tinha Não tinha uma plantinha É a plantinha roxa E antes aqui, gente Era diferente Uma roupa Uma roupa E também Eu não tinha essa coisa Entendeu? Porque eu não sabia de nada Ah, e gente Aqui Não tinha essa televisão E agora tem Ah, e eu acho Que é só isso também Mas, gente Sério Eu amei essa atualização Por mais que ela seja Tipo Ai, pouca coisa Assim, entre aspas É um grande avanço Pro book Na verdade eu não achei Muito azulada E gente Pra ter essa água Aqui Tipo Tem que estar Na qualidade máxima Porque na qualidade De uma azul Sim Tipo Ela fica completamente Azul Parecendo uma slime Pra ficar Pra ficar Tipo Transparente Tem que ser Acima do Aqui tem Dez Oito Eu coloquei na qualidade Máxima Daí está Bem bonito É, aí eu adfico Sim, eu também Gente, esse foi o vídeo Comentem o que vocês mais gostaram E comentem o que vocês acharam da atualização Se vocês querem que atualize mais O que você mais gostou também Que a Lari tinha perguntado O que eu mais gostei Foi o dentista E foi a creche Que ficou muito fofa Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho de noite Pra você não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau, gente